É num clima de muito louvor, adoração e forte experiência da efusão do Espírito Santo que a Comunidade Renascidos em Pentecostes, neste ano de 2016, convida você para participar de mais um Seminário de Vida no Espírito Santo. O Seminário de Vida no Espírito Santo vai acontecer aqui, no Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecostes, a partir do dia 20 de agosto. Os interessados podem fazer as inscrições na Paróquia São Pedro, ou pelo telefone 6133525425. O Seminário de Vida no Espírito, que ocorre há mais de 16 anos na comunidade, é uma oportunidade especial para aqueles que desejam ter um encontro pessoal com Deus. Inúmeros são os testemunhos de pessoas que viveram esta experiência. O segundo seminário que eu faço, graças a Deus, através dele tem obtido curas, libertações, expansão de trabalho, tudo, é uma benção na vida da gente. Não tem palavras para definir o Seminário de Vida no Espírito Santo. Nesse ano de 2016, o Seminário tem como tema Necessário vos é nascer de novo. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus. Padre Moacir Anastácio relembra as palavras do Papa Francisco sobre a importância de se realizar o Seminário de Vida no Espírito Santo. Eu sempre lembro que quando nós tivemos esse ano, no encontro mundial do sacerdote, o Papa Francisco pediu que fizesse o seminário nas paróquias com a efusão do Espírito Santo. Então o que nós estamos fazendo, e o que eu já fazia, era obedecer o Papa. E agora muito mais, que ele pede que todos os parcos façam o seminário na vida do Espírito Santo. Então para mim é uma graça de Deus estar aqui no centro de evangelização com esse povo de Deus cheio do Espírito Santo. Crianças não é mais justificativa para deixar de fazer o seminário. Neste ano, a criançada terá um espaço especial, onde também serão evangelizadas. O seminário também acontece aqui com as crianças. A gente tem aprendido muito com essas crianças, tem levado a palavra também para eles. O seminário acontece lá com os pais e também aqui com as crianças. A gente fala do amor de Deus, fala do que a palavra significa para cada um de nós, qual a experiência deles. Então eles saem daqui repletos com o Espírito Santo também para a casa deles.